Fala galerinha, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para agradecer, olha o que chegou para a dona Florinda. Olha galera, cola, cola, gruda, gruda, pesca e cozinha. Gente, quem viu, quem não viu, vai lá no participante do sorteio. Entrei na leva da minha amiga Sereia do Brejo, do meu amigo Pesca e Cozinha e ele estava sorteando esse boné. Viu meus amigos? E eu ganhei, ganhei. Então a gente tem que ajudar os amigos, para quê? Para a gente também ganhar, ganhei essa camiseta do meu amigo Opado do Fino. E ele escreveu aqui, uma verdade, come dona Florinda. Está vendo meus amigos? Então é isso galerinha, olha que legal galera. Eu ganhei do meu amigo Pesca e Cozinha, quem não conhece, vou deixar o link dele lá embaixo. Corre lá no cantinho dele, cola no Opado do Fino, que eles tem um canal super 10, chique 10. Como diz meu irmão e meu amigo de boa na boa. E eu quero apresentar para vocês quem que é o Pesca e Cozinha. E a minha amiga Sereia do Brejo me mandou um beijo e vou apresentar para vocês. Vocês estão perguntando quem que é a Sereia do Brejo? Eu vou mostrar para vocês quem que é. É um amigo do coração e eu quero mostrar para vocês o canal dele. E esse boné maravilhoso que eu ganhei no sorteio. E a camiseta. E hoje galerinha tem live mais tarde. Vou mostrar para vocês quem é a Sereia do Brejo, minha amiga. que mandou um beijo para mim, vou mostrar para vocês. E meu amigo Pesca e Cozinha, viu galerinha? Vou mostrar para vocês quem que é. Bom meus amigos, vamos lá. Olha a galerinha. Ó, Pesca e Cozinha. Quem não conhece o canal deles, vamos chegar aqui mais perto. Segue ele lá galerinha. Ontem a gente fez live, o Naldo fez live. E ele pôs uma homenagem lá no canal dele. Ele postou o vídeo do Naldo. Vou mostrar aqui para vocês. Só um minutinho, meus amigos. Esse é o meu amigo Almir. Pesca e Cozinha. Tudo bem, meu amigo? Pesca e Cozinha. Vamos lá. Olha a homenagem linda que ele fez para a comida da Florina ontem. Bom dia, meus amigos. Trazendo aqui para vocês uma live de top, 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 top de pizza. E aí, ó. A live lá do nosso amigo, Naldo da Kombi. Da família Kombi da Dona Florinda. Tô aqui, pesquisando eles aqui. Curtindo, né? Porque é a live top demais. Primeira live do canal, é... Naldo da Kombi. Então a Dona Florinda tá ali. A Dona Florinda ali, a Ana tá ali. Tá, fala, fala, fala. Não deixa o ano para o Naldo falar, né? O Naldo só trabalhando. O Naldo só trabalhando. Coitado. Esse daí, ó, que morrer vai direitinho para o céu. Né? Então eu vou lá, pessoal. Quem não conhece aí, ó. O canal Naldo da Kombi, é o canal do esposo da nossa amiga Ana, que é a Kombi da Dona Florinda, né? Então quem não conhece, vamos visitar aí, né? Que eu garanto, eu acompanho eles. Eles ajudam a gente, a gente ajuda eles. Então eles ajudam mais do que são ajudados, né? Então vale a pena, gente. Vale a pena, porque esse aí é um sonho que eles estão construindo. É um sonho que eles estão construindo. Então... Então vale a pena. Vale a pena. Acompanhe. Tá vendo, meus amigos? É esse tipo de amizade que eu quero levar para a minha vida. São pessoas maravilhosas que eu conheci nessa plataforma. Amigos de verdade. Amigos que eu posso contar. Amigos que estão sempre nos ajudando. Um apoiando o outro. Um divulgando o canal do outro. E é esse tipo de amizade. Galera, segue o Pesca e Cozinha. Agora eu vou mostrar o beijo que a minha amiga Sereia do Brejo mandou para mim. Viu, meus amigos? Segue lá, galerinha. Quem não conhece... Deixa eu pesquisar aqui a minha amiga. Quem não conhece, Sereia do Brejo. Eu vou apresentar para vocês. Segue o canal dela ali. Viu, meus amigos? E ela mandou um recadinho para a gente, para os amigos. Olha que bonitinha que ela mandou para mim. Beijo, amiga. Cadê o Naldo? O professor de linguiça. O professor de linguiça. Dá seu zap, Naldo. Beijo sereia Beijo minha querida Viu? É isso aí meus amigos Então cola, cola nos meus amigos Quem não conhece, pesca cozinha Vai lá, cola no sereiro drejo Deixa eu só parar aqui meus amigos No sereiro drejo, pesca e cozinha Onde eu ganho sorteio, sou amigo do coração E no opalo do Orofino Olha galera, que camisa linda que eu ganhei Do meu amigo opalo do Orofino Galera, segue eles lá Curte o cantinho deles Segue o canal deles São amigos do coração, amigos fiéis Abraço forte de verdade meus amigos E olha a homenagem que ele fez Combe Dona Florinda Quem não é abraçado com a Combe Dona Florinda Segue o canal Dona Florinda Abraço a Dona Florinda E bora, bora Aqui a união faz a forte E junto um fortalecendo o cantinho do outro Vem meus amigos E ó, daqui a pouco Conto com vocês lá na live da Dona Florinda E vamos dar risada Vamos levar a positividade Porque quanto mais a gente agradece Mais coisas das boas acontecem Tá bom meus amigos? Beijo no coração de vocês Eu quero agradecer todo o apoio Todas as pessoas que tem nos ajudado Todas as pessoas que tem visitado o nosso cantinho Olha galera, eu fiquei muito feliz Viu pesca? Fiquei muito feliz com o meu boné Viu meu amigo? Fiquei muito feliz com a minha camiseta E onde eu for, no encontro Quando eu for viajar, for passear Eu vou fazer o vídeo conteúdo com vocês Com a camiseta E vou levar com vocês Onde eu for Onde eu como Dona Florinda for Vai levar os amigos que estão ali Sempre ajudando a Dona Florinda Uma coisa que você aprende meu amigo É agradecer todas as pessoas que passam na sua vida E a Dona Florinda tem um amor enorme Gratidão enorme por todos vocês Muito obrigada Também eu quero falar meus amigos Aqui no final, aqui na camiseta ó Tem o nosso amigo Joseph Mark Ele que fez a arte, ele que fez a camiseta Então meus amigos, é um artista plástico do Rio de Janeiro Quem não conhece o cantinho dele Também vou deixar o link aqui embaixo pra vocês Pra vocês acompanhar o trabalho deles Divulgar Conhecer o cantinho deles Porque meus amigos, juntos somos mais fortes Tá bom meus queridos? Conto com vocês Daqui a pouco Logo logo nós estamos chegando lá Cumprindo a meta da Dona Florinda Agradeço a todos que estão apoiando Todos que estão aqui seguindo a gente Apoiando eu, o Naldo, a Como e a Dona Florinda Viu meus amigos? Só tenho a agradecer a todos São muitos amigos especiais Que nós vamos levar no nosso coração Por onde a gente for E eu quero um dia pessoalmente Conhecer todos Todos passar Gravar um conteúdo Gravar um vídeo Tomar um café com vocês Dona Florinda tem muita história pra contar Quem já me conhece fala que eu falo muito Viu meus amigos? Então ó, hoje eu vou aqui ó Vou desse jeito fazer a minha live Com pura emoção, energia E o amor E vamos semear flores para os amigos Tá bom meus amigos? Espero vocês Muito obrigada E até a live Daqui a pouco a gente se encontra de novo Beijo Dona Florinda Tchau Tchau Obrigado.